Oi gente, vamos trazer mais um vídeo do Game Key Allens, tá? Vamos continuar aqui com o jogo do Star Gold Que nós estamos agora no segundo mundo, que é a Pro-resta Pro-resta, então vamos começar aqui, tá? A gente já começou com tudo já Vamos ouvir desse jogo aqui incrível A gente vai pegar um novo jogo aqui Calma E, como o Star Gold, eu prefiro fazer todo mundo em episódios A gente vai pegar as águas Talvez não dá Essa primeira vez tem que ser secreta, né? Então, quem tá achando que entra, tem que ser secreta Então tem uns segredinhos Uns segredinhos Obtimento humano Calma Pula ali, isso Posso, calma Um anayoshi Isso que vamos ver Esse punch é uma explorada gigante Que eu vou fazer 100% P Dá um C Aqui, porque P Tem que apertar no momento certo Nossa! Sobra ali em cima Ai! Achei a chave! Achei a chave! Caraca! Ai! Aqui! Tá aqui! Nossa! Aqui está a saída secreta! Nossa! Foi GG Isso aqui! Caraca! Beleza! Não esqueça Para uma Passe! Tá bom! Então Bora! Fluid! Música de o challenge! Essa música é muito boa! Pega! Ah! Pega! 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 Oh meu Deus! Olha aí! Nossa! Preensão livre! Preensão minha! Preensão minha! Tem nuvem! Tem nuvem! Tem baixa e flores! De cabeça para baixo e de cima! Descei! Põe! Caraca! Nossa! eu só vou passar essa parte logo, porque já vem que eu só faço três seres segredos que eu não preciso ficar muito explorando pra mim, como tem seres segredos, eu tenho que ficar explorando demais, já que não tem, eu vou alcançando só alcançando ai meu deus vai nossa, cara, arrematei o seu de balas amarelo, minha jogou caraca ai, checkpoint ai, bora tô dando shapes aqui que der erro, a gente volta aqui, erro não problema do jogo, por exemplo, o jogo bugar, a gente trava aí uma parede, gente foi, então tá reunindo aqui, né ai, cara a piranha meu deus nossa, só um cascaio ai meu deus, pra quinto vou matar ela quinto isso não vou pegar no perreire hein que essa bagulha tem sido secreta ah, caraca ah, só vamo pega aqui qualquer coisa que a gente faz um outro picamento picamento agora que tu tá fazendo com o picamento agora que tu tá fazendo com o picamento droga nossa ai, piquei no casco eu pulei pela tua ah, vou pegar vou tentar multiplicar o bloco ah, mano, olha aqui, tu de novo matei ele raparinha vai, vai, vai vai, vai agora eu jogo o casco pra frente é burro vai nossa cara, na pontinha na pontinha beleza, passamos o volume deve tá muito baixo pra vocês, né deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui trinta tá muito pouco mesmo cara deixa eu aumentar mais um pouquinho ahn deixa eu aumentar uns quarenta ao máximo uns quarenta uns quarenta uns quarenta eu acho que tá bom beleza beleza você leva para green switch ballas um switch ballas verde então bora um switch ballas que dá a peninha bora bora o cara fixe rápido entra na porta beleza e switch ballas verde com sucesso bora 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 e vamos voltar para essa fase aqui pra pegar essa rosto dela bora agora vamos com tudo mesmo bora 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 o cara Nossa, que linda! Ai, caraca! Gatinho! Nossa! Vai! Nossa, passei! Caraca! Vai! Galera, sabe o que eu tô achando? Eu abaixar o quadro do vídeo parece que é pra gente continuar Ah, ele é no computador Isso vai ser muito legal, galera Só que eu tenho que fazer ele não travar muito Porque as vezes ele fica travando muito Mas assim, não trava muito não Só travo como computador Se tá travando mesmo Porque as vezes o computador é rápido E travando o osso Não sabe como eu jogo, né? Então, dá pra gente fazer isso, né? Beleza! Passamos mais uma fase E... Bora! A próxima fase não tem self-secreto Eu acho que a missão também não tem self-secreto Porque a maioria das pessoas tem self-secreto Só que não Então bora Essa música é do Yoshi Cara, eu não sei que música é Mas eu acho que é do Yoshi Alice Cara, eu acho que é do Yoshi Alice É um pouco, né? Do... Mas eu acho que é do Yoshi Alice Vai! Nossa! Vai! Pulou hi! Pulou! Yeah! Ai meu Deus! Loca! Caraca! Nossa! Vai! Imperce! Caraca! Ah, eu tô pensando em fazer um desafio assim, eu vou sair da Super Mario World sem pegar o Rumps e o caminho da estrela ainda. O que que tem moeda ali em cima? Como eu cansa aquelas moedas ali em cima? Não sei. Vamos só continuar aqui dela. Uma saudade de pena aqui pra voar. Droga, droga, droga. Caraca, todo mundo ganhando mais. Ele quer assistir uma aspirantes também que joga duas bolas de pão de uma vez, né? Isso também tem no Super Mario Bros. 3. Caraca, que queimadeio. Cuidado com a minha bro, todo mundo super ranking. Nossa, morri no fim da fase. Mas o que que é no ninja? Essa aqui é a floresta dos ninjas. Esse inimigo é muito chato, cara. Mas passamos! Lembrando que o emulador aqui eu tô usando é o Zanez, o melhor emulador de suplementando. E eles não já podem pedir nada. Ah é. Fals, satisfatício. Spark Swap. Nossa, aranhas. Aranhas. O bicho nos vlogs pode ter MP, né? Busca de New Super Mario Bros. V. Ai, meu Deus! Caraca, tem umas aranha. Que mata as aranhas. Não, não tem como matar as aranhas. Não tem como matar as aranhas. Tem como tá car passada, né Elas? Não tem como matar essas aranhas também. Tá, nunca saberemos que dá pra ficar partinho Ai, meu Deus Ah, que legal Sou eu, bola de fogo Ai, cara Ah, olha Eu tô tomando mais dano Eu tô tomando muito mais dano, cara Ah, cara, agora Toda hora que eu tomar um dano Eu não vou dar remédio Só que, né Aqui nós temos várias chances Que eu não posso jogar o casco na frente A gente tem várias chances de multiplicar o bloco Dá pra ficar assim nessas aranhas Ok Ai, meu Deus Caraca Vou passar essa fase aí Rápida O checkpoint Não tem os blocos que pode ter pena Eu acho que a pena demora pra gente pegar nesse jogo Eu acho Eu acho que eu vou mais receber no número 4, cara Eu não zerei esse jogo Eu não zerei Ai, meu Deus Caraca Caramba Carambas, carambas Nossa Vai, vai Nossa Caraca Caraca, caraca, caraca Nossa Isso aqui Eu te farei um metiça Vai, metiça Isso Não vai Eu falo de falar As mesmas palavras Toda hora, né Primeiro episódio Eu fiquei falando Eu fiquei falando Mas passamos Olha o que importa O vídeo nem tá 14 minutos 10 minutos Agora a canção A canção Que me data Ai, meu Deus do céu Calma Beleza Deixa eu ver Eu acho que eu só passei de ser de secreta Cara, eu acho que é de ser de secreta Então vamos tentar achá-la, né Legal Ah, vou ficar morte Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu oito tá coçando Ai, meu Deus do céu Meu oito tá coçando Olha só o que temos aqui O que tá aqui, cara? Não tem nada? Não tem nada não, cara Tem uma porta aqui Mas não é uma velha direção Que é tá Não é a porta certa Eu vou ter que para estompar Ah, não Ah, não, 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 não Não Não, não, velho Não, não Ah, um cipo Aê, beleza Não vai nem aqui Tá, eu vou ter que acertar Eu vou nessa porta aqui, hein Quem confia que essa porta não tem certo Já coloca nos comentários aí Vambora Tá O que é essa parte aqui? Nossa Nossa Nossa, gente O que é isso? Tá no marioche Ah, não vou dar um jeito não Vamos ser Aqui vai ter uma porta Mas eu preciso de um P Aonde que tá esse P Eu não tenho ideia Achei Beleza Deixa eu apertar o P Beleza Entramos na porta secreta aqui Secretona Esse aqui é o começo Não, no começo não, né Beleza Não, não é o começo Beleza Pulei Pulei Nossa Conseguimos Conseguimos Beleza Beleza Passamos Beleza Eu odeio Eu odeio Eu odeio Pateado Isso eu menti aqui Ai, ai Vamos tirar Só eu bolas de fogo O calor para te matar tudo tudo beleza a galera eu vou fazer uma coisa pra vocês, feliz ano novo pra todo mundo, quem está assistindo esse vídeo, feliz ano novo pra todo mundo amanhã vai ser 2019, primeiro de janeiro de 2019, eu acho que é janeiro porque eu vi que a realidade está melhor mas feliz ano novo para todo mundo que está assistindo esse vídeo, feliz ano novo galera não, peixinho, peixinho, vou passar, vou passar lá, vou te comer um peixe, o peixe está uma delícia foda que pariu, deu um fogo de espiço aqui, ai caraca vai faz água, acaba logo, caramba ai meu deus, ai meu deus ai mata esses peixinhos aqui, mata os peixinhos, mata os peixinhos ai meu deus caramba cara mano, fase de água são longa demais cadê o fim disso aqui mano, não acaba legal eu ia dar o vídeo, estou dando o vídeo porque eu sou um imbecil ai fim, fim, yes belezuras xixi 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 e agora leva o outro para a fortaleza, o res Fortaleza Ok, vamos lá, então, com a fotografeza. A música de Josh Allen. Vamos pegar duas filas de fogo. Nossa, eu já peguei duas filas de fogo perco, né? Esse é um tipo de jogo que a gente tanto gosta, pelo amor de Deus. Outros jogos já difícil. Tá bem difícil. Eu não tô falando sobre muito jogo. Droga! Eu não tô falando muito sobre o jogo porque acho que você já conhece, né? estyle mormm Tá bom, né? Ai meu deus! Não é isso, gente Caramba, quantas vezes Quantas vezes eu vou morrer nisso aqui Ai, ai Ai, esqueci que era pra pendurar na grade Oh, meu Deus do céu Vou ficar morrendo 500 vezes aqui Isso, passei, passei, passei Cheap onde, cheap onde, beleza Pera aqui GG Ah, meu Deus Nossa, o casco fica Não, eu tô conseguindo pegar o casco ainda Nossa Nossa, tô daquele jeito Droga, agora eu não consegui pegar o casco Eu ia fazer um desafio Droga, não, não, tá aqui Volta aqui Ai, meu Deus, a bola de espinho Cuida com a bola de espinho Ai Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus Opa Opa Pega aqui Quê? Ah, mano, olha isso Que chaconagem Chegamos no chefe, pelo menos Chegamos no chefe, pelo menos E é Não é uma coisa super Mario World normal Ah, droga Ei A gente vai receber isso agora Vem cá Me segura Me segura Vem cá Vem cá Isso Passamos Essa música é muito boa, cara Beleza Agora é uma fase de bugs É É Vou dizer Minha lenda mãe Meu Deus Pumba Agora é Esse inimigo Ai Eu não vou falar mais nada Ai 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 Nossa Sério Mesmo Tô me dando Essa piranha Boca de piranha Tô falando muita Coisa Eu tô falando Muita merda Nesse vídeo Vamos conversar Coisinha Sério Não Eu não sei Sério Não Ai Meu Deus Opa Ai Ah Mano Ô Você tá com chacanagem comigo? Vamos Tô fazendo duplicamento Gente Hoje eu vou ensinar Como vocês fazem Um duplicamento Peraí Você faz o seguinte Peraí Você faz o seguinte Você pega o casco O charro O pé Aí você Tenta Jogar No Pelo O pé Como você tá Dentro nele Assim Aí ó Viu Aconteceu o bug Mente essa pontinha E você joga nele O casco Pra multiplicar o foco Ah Vamos tentar de novo Ó Agora eu não consegui Né Pelo menos Deve ter um duplicamento Nesse vídeo Que no primeiro vídeo A gente fez umas Cinco Nas três duplicamentos Eu acho Vai Ou então Você pode Bumba Também Porque Ai Caraca Ai Meu Joga Bumba Você tem que ficar Você fica jogando a bomba Assim Ela não explode Vai Multiplica com a bomba Não Eu quero multiplicar com a bomba Multiplica com a bomba Calma Ai meu Deus Tá Não faço aqui Vamos tentar Esse vídeo aqui É pra fazer Tô Porque Aqui Gente Caraca Tô muito ruim Coloca nos comentários O carro é ruim Ai 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 Tá Peguei assim Eu ia falar que eu ia pegar esse carro Mas GG GG Ok Gira Gira Se leva Para o castelo Dois Vamos embora Opa Pena 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 Ae Ai sim Ai sim Gente Ai sim Cara Agora sim Vai Sofa Cara Eu sei que Que chama Esse Rio de espinho Ai Que Lá Que Joga Ai Meu Deus Isso Que É Boa Hein Beleza Pena Beleza Pena Que Boa Cara Adoro Ai Meu Deus Ah Não 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 Isso Aqui Não Cara Isso Que Muito Chato Cara Mano Dá Vai Logo Oh Cara Eu não sei O nome Disso Mano Vou Chamar De Cuidado Essa Cuidado Dessa pedra De Tão Espinho Vai Se De Tão Velocco Vem Cá Pou Pim Aqui Já Vamos Dar Só Carpartinho Legal A gente Chegou Tudo E Sem Tomar Dan E Não Dá Faz Um Dando Né Ah Beleza Vamos ver Agora o chefe Da música De Superman Bros 2 É um Lakito Legal Como é que eu mato ele? Tem que pisar na cabeça dele? Bom É pisar na cabeça dele Ah Tá bem fácil Nossa Foi muito fácil E ele começou a jogar com Lindo Beleza Isso libera Para Mudo da praia Olha só Mudo da praia Mudo da praia Ó A gente Terminou o primeiro Porque era basicão Segundo Mudo da floresta Agora Terceiro Mudo da praia Aí sim Vamos continuar Praia Vamos continuar Uma praia Mas bom Galera Que não se gostou Nesse vídeo Se inscreve Não se inscreve E aqui no sininho Vai receber Todos os vídeos Deixem seu like Tchau 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 Tchau